Conferiu o cronômetro, Rúlio Bascunhã, apita o árbitro, temos bola rolando e você vem com a gente, Ponte Preta e Deportivo Pastu da Colômbia. Boa enfiada de bola para o Redes, recebeu sozinho, dá até para bater dali mesmo, bateu, experimentou e o Álvares pegou. Primeira descida da ponte, chegada mais perigosa, o Álvares pegando, chute não saiu com muita força, é verdade, mas a ponte conseguiu um espaço. Faz a marca no chão, Rúlio Bascunhã, agora a preocupação é do Álvares. Felipe Bastos na cobrança, aí o Álvares, goleiro da equipe do Deportivo Pasto, Felipe Bastos colocou, olha o desvio, a bola passa à direita do Álvares e vai para fora. De novo, olha aí, a cobrança, o desvio ainda deu uma encostada na trave, Chiquinho na velocidade, puxou para o centro, bola, oportunidade, saiu o Álvares. Daqui a pouquinho tem oitavas de final da Copa Perdigão do Brasil aqui no canal Fox Sports, super jogo entre Goiás e Vasco da Gama. Ao vivo, que jogo, hein? Faz mais uma vez ali a marca, o Rúlio Bascunhã. Tem a infração à ponte, é de longe, Adrianinho e Felipe Bastos. Felipe Bastos correu, bateu, Álvares, deu rebote e voltou, olha só a ponte! Gol! Da ponte preta! Wendel, camisa 6! No chute o Álvares deu rebote, não deu para o William, mas deu para o Wendel, bateu com o desvio, a bola entrou, agora ponte preta 1 no Boisés Lucarelli, Deportivo Pasto 0! Bola parada a gente destacava, era uma grande chance que tinha a ponte preta, que tem especialistas nesse tipo de lance, Felipe Bastos notadamente é um desses. Portanto, dois cartões amarelos para o Deportivo Pasto, um para a ponte preta, vai o Hildo, sofreu ali com a entrada do Piedra Rita. Vildo, boa partida do Vildo, passou para o William, dominou, ficou difícil ali para ele, conseguiu proteger, é grandalhão, se segurou, tocou com o Adrianinho, girou no meio da marcação ali o Adrianinho, conseguiu um espaço, passou para o Chiquinho, Chiquinho, dominou perna esquerda, bateu, Álvares deu rebote, olha o William, chegou um pouquinho atrasado! Atrasado! Quase o segundo gol da ponte de novo, é só chutar que o Álvares não pega, mão de pau, Álvares! Pensa, me falta, deixa aí, vai para a cobrança novamente, Felipe Bastos levantou dentro da área, o desvio de cabeça sobrou, vai ter para colocar para fora, Baraka! Mais uma boa oportunidade que veio da bola parada, olha aí no desvio, Baraka tentou ajeitar, e aí foi mal demais no lance, de novo! Direito do gramado, a opção é boa, esticou a bola até o Chiquinho, olha o Chiquinho, colocou dentro da área, a chance é boa, o William de cabeça! E a nova linha, Rodrigo Bueno! William dentro da área, Adrianinho se prepara, vai sair na cobrança, se movimenta aqui, na segunda trava o Ferron, subiu a bola, Álvares! Quase foi enganado e ia ser encoberto, Álvares, foi lá, se esticou, mão direita, um toquinho, conseguiu colocar para fora, de novo a cobrança do Adrianinho! William, lembrando que o Vilhota é novo ainda, pode se tornar um grande jogador, ou pegar uma equipe de maior proporção no cenário nacional, boa chegada! E a defesa do Roberto, o chute, sai o fraco, o Mina tentou, mas ali... Que os ingressos foram colocados à venda a preços promocionais, a maioria a R$ 2,00, então, a Ponte Preta, com quase 15 mil pessoas essa noite aqui no Moisés do Carembro! Portanto, um convite para o torcedor que compareceu, olha só o lance, Roberto! Pronto! Quase o Piedra Rita faz um bonito gol! Tentou cruzar, ou não, Rodrigo Bueno? Tentou, quase um lindo gol sem querer! Também vale, né? Gol sem querer vale! E seria bonito demais, olha a curva que a bola pega! A Ponte Preta vai vencendo a partida 1x0 em cima do Deportivo Pasto! Para desespero do Flávio Torres, que fez um primeiro tempo até que me tranquilo na área técnica, agora já começa a gesticular bastante, vai regendo o time em campo e aproveitando também para dar aquela cornetada no ouvido do árbitro, Rúlio Bascunhã! Viedra Rita, que quase fez um golaço agora há pouco, Felipe Bastos, boa antecipação, recupera o lance para a equipe da Ponte, boa bola do Rafael Ratão, vai o Willian, deu uma escorregada, a zaga, o Willian avançou, engatou a quinta, bateu por cima do gol! E a Ponte com o escanteio para cobrar! Saiu o escanteio, cobrança fechada na primeira, trave na segunda, não consegue! Conseguiu pegar! Se lamento, Rafael Ratão! De novo, olha aí! O lance do Willian, escorou de cabeça, a bola foi para trás, e aí na segunda trave estava o Rafael Ratão, que não encostou na bola! Vai a primeira temporada dele à frente do Deportivo Pasto, olha a ponte, cruzamento, saiu! E o Álvares! Se teve cruzamento, que quase virou o gol do lado do Deportivo Pasto, agora teve um do mesmo jeito! Olha aí que belíssimo lance! Goiás e Vasco da Gama ao vivo! Vai lá o Felipe Bastos! É de longe, correu, bateu! Gol! Gol da Ponte Preta! Felipe Bastos! No meio da rua, a cobrança! E olha aí o Álvares! Pulou para a bola, mas não conseguiu pegar! Esplode a emoção no Moisés Lucarelli! Felipe Bastos, camisa 15 de falta! Agora a ponte 2, Deportivo Pasto, 0! Olha aí o Willian, a cara de felicidade! E na sequência o árbitro, apitando o fim de jogo no Moisés Lucarelli! Ponte 2, no último lance, Felipe Bastos aumentando o marcador, Deportivo Pasto, 0!